É com você, João Zicamira, aí, repórter, dando aí na empresa com a Ruda Show. Aí, olha, não perca, sábado agora vai ter músicas antigas para dançar, hein? Vai ser na Pizzaria Sorriso, aí na Ruda Show, à noite, a partir das 9 horas da noite, venha curtir. Sou mecânico, o Raimundo Araújo, Pizzaria Sorriso, sábado agora, às 9 da noite. Muito bem, tá dando o recado aí, o rapaz, da reportagem aí das publicidades e das empresas da Marques FM, dando aí, ó, lá na Ruda Show, Pizzaria, sábado agora, a partir das 9 horas da noite, música, som mecânico. Isso aí. Galera, vamos lá, né? Eu sou uma galera convidada aí para... Muita cerveja, muito tirada, gostando da Ruda Show. Mataram a saudade, recordaram o passado. Tchau, pois é, vem aí, galera, todos os Facebooks, WhatsApps, o Brasil inteiro, o nosso app inteiro, curtindo aí com a Ruda Show, sábado agora, música, é, mecânica, né? Música mecânica, das antigas aí, vai ser bom demais. Estou com quem? Vem aqui, o Zicamilo está aqui. Estou falando com a reportagem, que é o... Vamos ver, Camilo. Vamos ver, Camilo.